A gente volta a destacar a economia, você já ouviu falar em vampiros de energia? Confira com Samy Dana. E a News Jovem Pan, com Samy Dana. A conta de luz pode estar mais alta por causa dos vampiros de energia, aparelhos que consomem energia mesmo desligados. O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais dos EPCNL revela que quase um quarto do consumo doméstico é causado por esses dispositivos um aumento significativo em relação aos 15% de uma década atrás. Para mitigar esse impacto, recomenda-se verificar rótulos de eficiência, usar tomadas com interruptor, adotar medidores inteligentes e substituir aparelhos antigos que tendem a ser menos eficientes. Texto, imagem e voz, gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.